Música Toda vez que eu sinto o seu perdão de mim Dá uma vontade de fazer amor Quando eu te vejo me sinto nas mulheres Tu és a arte que Deus desenhou Minha Deusa, a ser desarrumada e perfeita Não nasceu que a ser mulher solteira Nasceu pra mim, não me chá, não a ti Não a ti, não a ti Minha Deusa, a ser desarrumada e perfeita Não nasceu que ser mulher solteira Nasceu pra mim, não a ti, não a ti Voladinho, voladinho, voladinho A rocha é zero, menina É a flecha, a flecha é zero de vocês Obrigada a mim, que a restaura tem que estar aí É a flecha, a flecha é zero de vocês Obrigada a mim, que a restaura tem que estar aí Para a minha vida 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 Eu te vejo me sinto nas mulheres Minha Deusa, a ser desarrumada e perfeita Minha Deusa, a ser desarrumada e perfeita Não nasceu que ser mulher solteira Não nasceu que ser mulher solteira Nasceu pra mim, não a ti Voladinho, voladinho, voladinho Voladinho, voladinho Minha Deusa, a ser desarrumada e perfeita 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 Música 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 Você bem sabe o que está comigo Música 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 Música